Já? Já. Fala galera, meu nome é Ana Carla Brandão e... Não, aqui é tudo errado. Eu não sei onde eu vou fazer isso. Meu Deus, isso é tempo sem gravar pro canal. Vai. Eu esqueci o meu trabalho, sabe? E aí pessoal? E aí galera, bem-vindos a mais... E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal. Trouxe meu ilustre marido aqui pro canal também. Sou eu. É, é esse. A gente já fez um Intimidades em Casal no meu canal que vocês adoraram e pediram muito pra fazer a parte 2. Inclusive a gente fez um vídeo há pouco tempo no canal deste moço aqui. Que saiu acho que 3, 12 dias atrás. Respondendo várias perguntas que vocês mandaram. E esse é um vídeo que a gente veio aqui pra vocês abrir muito... Da nossa intimidade. Da nossa intimidade. Muita coisa aqui assim que vocês perguntam demais e a gente fica... Lembrando que quem pergunta essas coisas são eles, né? É, eu deixo no Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês fazerem o que vocês quiserem de perguntas e vocês exageram um pouquinho às vezes. Mas a gente veio... O intuito desse vídeo... É literalmente o Intimidades em Casal. Então a gente tem que abrir um pouquinho das nossas vidas até demais pra vocês. Como se a gente já não fizesse isso. Então, vamos lá pros perguntas. 10 anos de curso, vamos. 20 anos de curso, porra! Vocês podem ver aqui, é vocês que mandam o mesmo. No Instagram. Se você não segue a Ana Carla no Instagram, segue lá, né, mano? É, que eu mudei recentemente um nomezinho que fica lá. É Ana Carla V. Brandão e Lucas R. P. Pro. Ok, a primeira pergunta é... Como foi o primeiro beijo? O nosso primeiro beijo. Eu lembro direitinho como foi. Eu também. Então bora ver se a gente fala. Quando falar já, a gente fala junto, não precisa muito foi. Pra gente saber se a gente tá com isso. Ah não, eu vou falar isso, vamos ver se a questão é o quê? Não, nada. A gente explica depois, vai. Um, dois, três e... Na cama. Pra vocês verem como nós somos, tipo, direto ao ponto. Não, não foi bem assim. Fica direito. É. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A gente já era melhor amigo há anos, antes da gente ter o nosso primeiro beijo. Antes da gente decidir que era a hora de dar o primeiro passo. A gente nem sabia que isso ia acontecer, obviamente. A Ana Carla já tinha dormido várias vezes lá na minha casa. Como melhores amigos mesmo. A gente era molequinho, tipo, 15 anos de idade, cara. E a gente era amigo desde 12. E a gente mentia pra nossos pais dizendo que ele tava dormindo na casa de uma amiga minha. E aí, certo dia, ela tava lá deitada. A gente ia indo pra um rolê. E aí, depois tava lá. E, mano, tava tudo escurinho. E aí, mano, começou aquela coisa, sabe? Tipo, mano, acho que vai rolar. E aí foi chegando perto, aproximando. É, gente, o período é demais sério. Do momento que a gente deitou na cama pro momento do beijo, literalmente foi uma hora e meia. Eu acho, velho. Foi muito tempo, mano. Porque a gente tava muito nervoso. Poderia estragar a nossa amizade, né? Então a gente foi. Mas realmente só rolou um beijo, tá, gente? Eita porra. Não estragou. Ninguém quer casar com o inimigo, né, mano? Vai casar comigo. Segunda pergunta. Não, vou perguntar essa aqui. Pergunta, vai. Eu não teria coragem de dizer, gente. Eu sou muito tímida. Pra quem sabe, eu sou uma pessoa tímida. Quem gosta mais de sexo oral? Nossa. Olha essa pergunta, mano. Já foi assim? Não, acho que eu não vou mostrar como essa. Não, responde. Agora Valor vai ter que responder. Ah, não, amor. Quem gosta mais de sexo oral, eu acho que é bem equivalente. Doida. Que isso, gente? Ah, não, para. Não quero. Mãe, não vê esse vídeo, pelo amor de Deus. Quem não gosta de sexo oral? E pensou, o que passa na cabeça dela? Qual é o seu shape preferido do Lucas? E qual o seu shape que o Lucas prefere? Eu acho que quer dizer assim, mais sexo? Tá, tá. É tipo a fase, assim, tipo... Tá, tu primeiro. Das competições, porque você vai falar uma específica. Não, geralmente. Não, assim, que tu já tem alcançado e que eu já tenho alcançado. Não, acho que ele quer dizer assim, se você gosta mais do mundo, mais cheinho, mais magrinho, mais sequinho, mais... Eu gosto do meio termo, quando ela tá, tipo assim, há, sei lá, umas 5 semanas de competir, 6 semanas de competir, que ela já tá bem seca, mas não tá absurdamente seca, ainda tem energia. Não sei o que vocês me entendem. E não adianta só tá com o visual top, mas tá igual um defunto, né, porque geralmente acontece. Pra quem não sabe, a gente entra em preparação. E, mano, pra você chegar nesse nível de BF, você tem que ir ao extremo, sim, tá ligado? Acontece. Então, eu... É, mais ou menos 5 semanas antes da competição. Eu também. Eu gosto mais sequinho, mas não tão seco, ó. Tipo assim, o meio termo. Como ele tá agora, pra mim, já tá... Já tá ok. Tipo, eu não prefiro muito seco, assim, sabe? Então... Então ele tá falando pra mim, galera, que eu não gosto de como eu tô agora. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai! Eu amo como você tá agora, mano. Não, não, não. Falar a churras é o que eu gosto mais. Vocês vão me botar, tá vendo essa situação que vocês criam pra mim? É verdade que quando a casa fica mais ativa, a vida sexual fica menos ativa. Que quando casa, a vida sexual fica mais... Fica menos ativa. Definitivamente não. Pelo contrário. Eu acho que depois que a gente casou, a nossa vida sexual só evoluiu muito, né? Acho que a gente nunca falou isso aqui, mas tipo, no início, né, a nossa relação era muito mais travada do que é hoje em dia. É claro que a gente já fazia, obviamente, mas com menos... Acreditem, no início era com menos frequência do que hoje. Sim. Hoje em dia a gente faz com uma frequência, tipo assim, diária, mano. Porque, gente, como vocês sabem, ele foi o meu primeiro, então eu meio que ainda tava me descobrindo, entendeu? Então hoje em dia eu já tenho 10 anos juntos, enfim, né, gente? Eu acho que já tá mais do que descoberta. Eu já descobri tudo. Fetiches que ainda não conseguiram realizar. Isso é mais divertido, né, meu irmão? Puta, mano, ah, velho. Ele que é o fetichinho. Cara, assim, mas tem, acho que tem bastante coisa ainda que dá pra gente explorar, né, amor? É, falou um exemplo pra eles saberem. Um exemplo? A gente quer dizer um exemplo. Sei lá, mano, podia se vestir assim, tipo de, sabe aquelas camareiras que vêm com aquelas mini saias, assim, tá ligado? Que vêm com aquelas, com aqueles topzinhos, vêm com os panadôs, assim. E te batam. Não, não precisa bater, velho. Aí eu bato. Tô zoando. Eu não sei, mano, não sei, velho. Não sei, não sei. Mô, bora dela ter esse vídeo. Não dá tempo, né? Ela não foi no bordo, não foi. Prime, pode revisar e decidir se vai ser isso mesmo. Trans não todos os dias. Meu Deus, o pessoal tá demais. É só isso? É, intimidade, geralmente, né, com as minhas intimidades. Cara, depende da fase, geralmente, todos os dias. Se não, dia sim, dia não no máximo, né, amor? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Mas já teve fase que a gente foi mais de 60 dias, assim. Não, é. Depende bem da fase. 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 Qual é a maior loucura sexual que já fizeram? Tipo assim, já transaram em algum na academia? Na academia, não. Não, bora. Já? Não, na academia. Na academia? Não. Acho que a gente é bem reservado quando a gente, quando se fala em fazer sexo em lugares públicos. Públicos. Não que tenha alguém olhando, óbvio que não, mas tipo... Não, assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto em lugares públicos, literalmente, pode correr risco de alguém estar vendo, assim, gente. Eu não me sinto à vontade, tanto que, gente, falando bem sério pra vocês, eu nunca mandei foto nua, eu nunca mandei esse tipo de coisa, assim, pra ninguém. Mas mandar foto nua pra quem? Eu tô do lado o tempo todo, né? Exatamente, mas assim, tipo assim, eu não gosto mesmo, sabe? Eu fico me sentindo mal. É, ela tem as coisinhas dela, que ela é mais tímida e tal, então não. Não é tímida. É tipo assim, gente, hoje em dia a internet, não que ele vai mandar pro alguém, obviamente, ele tá... Não, a gente não tá falando de foto, mas tipo assim, de fazer, por exemplo, no armário da academia. O que? O que? O que? Ah, é, a gente tá lá no armário, aí chega alguém pra pegar sua bolsinha, ah! Então, no banheiro do avião, tipo, no banheiro do avião, então, eu tô falando. Você vai comer. Que? Mas a gente não respondeu, né? A gente tinha que falar o local que a gente já fez, o que mais... Ah, a gente já fez locais assim... Acaba que a gente já fez lugar, acho que assim, correr o risco de alguém aparecer, por exemplo, na casa da tua avó, esse tipo de coisa, assim. Coitada, minha avó. É, não, a gente já fez, tipo assim, tendo quatro paredes e dando pra fechar a porta, já era. Ou tendo um banheiro, o banheiro já rolou em vários também, casa de amigo, assim, já... É, gente, eu não vou pensar agora numa coisa assim mais diferente, não é? Vai. Já soltou a estrada de barro? É um pouco estranho isso aí, que eu não tô entendendo. O que que é isso? Vou explicar, amor. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Adoro. Vocês fariam uma troca de casal? Não, mano. Mano, claro que não. Não, não rola. Tipo assim, como é que... Não, fico pensando, um casal de 10 anos tá junto, sério mesmo, aí ele, tipo, vai lá pra aquela minha amiga ali e eu vou com o namorado dela, a gente troca rápido de volta. Ah, tem gente que gosta, amor, dá mal. Eu não julgo, tipo, tem gente que gosta. É, não, tipo, é porque, mano, se você for pegar a fetiche sexual e loucura que casal faz, mano, eu já vi de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Tá bom, pera, já sei, já sei, eu vou fazer uma enquete aqui. Literalmente tem cara que gosta de ver a mulher dando pro outro cara e não participar. Isso aí é uma... Exceções. É, não, matei. Mas deixa aqui nos comentários. Você tá louco? Que homem que esteja assistindo isso aqui gostaria de ver a sua mulher ficando com outro cara? Mesmo que tenha, ninguém vai falar. Não vou falar. Não adianta. Tá bom, crie um anônimo aí e escreve aí mais. Durante o ato sexual, é possível o mamute ficar em cima da flor? Vocês entenderam, viu? Mano, tem várias... O mamute é tu e eu só, Flo? Eu entendi que sim, né? O mamute fica em cima da flor? Tem, claro. Tu fica em cima da gente. Se for outra coisa, mano, vão tá zoando muita gente agora. Mas se for eu em cima dela, óbvio, né? Claro, lógico, eu não vou soltar o peso em cima dela, senão ela vai morrer, né? Ai, tira, tá lá e eu tô assim... Putz, putz, querido, estou lascado. Vocês já fizeram homenagem e já pensam sobre? Não, nunca fizemos. Isso é quando tem várias pessoas mesmo, né? Tipo, muitas. Homenagem, eu acho que é homenagem é três, né? É sexo a três. Ah, é? É. Só três já tá bom? É. Não, gente, nunca fizemos. Nunca fizemos. Como se eu tivesse falando como se a gente já fizesse com o outro, né? Nunca fizemos. Imagina isso, eu, Ana Carla e outra mulher. Eu tô zoando ele. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos pular a segunda. Vocês são ridículos. Olha, amor, vou falar algumas coisas aí. Não, agora tá. Quem é bem mais humorado? Quem é mais... Bem mais... Quem é mais bem humorado? É isso aí, você pergunta. Acho que sou eu. Não. É... Claro que não, Moze. Eu, acho que os dois. Acho que a minha coisa. Eu acho que depende da fase, né, mano? Depende do momento que cada um tá vivendo. Às vezes um tá mais, às vezes o outro tá mais. Soltar pão durante uma conversa séria. Normal. Mas, tipo assim, não é uma coisa que a gente faça, né? Pode ser que solte e não perceba. Ah, depende. Se tiver com muita vontade, eu não vou prender pão, não, tipo. Quem pede desculpas primeiro, depois de uma briga? Ou finge que nada aconteceu? Definitivamente não fingimos que nada aconteceu, mas... Espera aí rapidinho. É sério isso, amor? Olha, o meu cunhado, inclusive, está vendo esse vídeo e vai com um ódio de ti. Por quê? Porque ele acha feio, hein, pessoal? Quem pede desculpa primeiro, depois de uma briga? Quando eu falar já, a gente fala pra pessoa, tá? Um, dois, três... Eu. Eu nem falei já. Ah, você vai que ia ter i. É ele, é ele, galera. É ele que pede. Posição favorita de vocês? Tu vai falar tu e e de quatro, meu irmão. A minha posição, eu tô pensando em várias. Eu acho que é igual de tudo, gente. Eu acho que não tem uma favorita pra ele. É difícil, às vezes é de quatro, às vezes é... Tá bom, passando a pergunta. Você tem que ter vergonha de ficar no, um com o outro, ou super tranquilo? Não sei. Carno? Hã? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da gente expor mais a nossa vida e nossa intimidade. Nossa, isso foi uma exposição extrema, hein? Eu acho que eles exageraram um pouquinho, essas perguntas. Eles exageraram, né? Aí só perguntaram merda, nem tinha pergunta que não fosse relacionada a sexo. Claro que não, as pessoas ficam muito interessadas em sexo, eu acho. É, gente, é isso. Enfim, vai ter o Intimidades Casal 3, mas eu preferi que vocês façam perguntas um pouquinho mais diferentes de sexo, talvez, né? Na próxima. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se inscrever no canal do Lucas. Deixa o like aí no canal da Ana Carla, não se esquece de se inscrever, comenta o que você achou do vídeo, compartilha. E é isso. Valeu, beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.